Enquanto você mente pra você, você não declara aquilo que você quer. Ao não declarar aquilo que você quer, você anula os seus sonhos. Enquanto você se decide aí, ó, o criador tá perdendo tempo comigo, porque eu sei aquilo que eu quero, tá criando toda a minha realidade, realizando todos os meus sonhos. Eu achei isso ao máximo. Então é mais ou menos isso que eu falei. Enquanto você se decide que você quer, que eu não quero, que eu não quero, que eu não quero, que eu não quero, que eu não quero. Te decide. Não faz a perder meu tempo. Fui muito gaúcha, né? Me puxei muito bem agora. Nós assumimos essa face divina. Passamos a vibrar no amor, na aceitação, na satisfação, na plenitude, na paz, na harmonia. Porque essas frequências vibram em 600, 700, 800 hertz, mais ou menos. Significa uma frequência muito elevada, segundo a escala de consciência. E você entra em fase com o universo, que no meu método chamamos de matriz holográfica. Em fase com a matriz, né? E nessa faixa de frequência, todos os nossos desejos, os nossos sonhos, são imediatamente cocriados. Por causa da frequência que você está vibrando. Como mudar a frequência? Limpando as tuas crenças, os teus sabotadores, as tuas feridas, a mente oculta. Nós temos uma mente oculta. Nessa mente, você vai jogando todas as coisas que durante o dia você não quer olhar, você não quer enxergar. Que você repete comportamentos. Que você repete, vai pra sua mente aqui. Basta você pensar. Quando você está numa frequência alta, você pensa e você cocria. Você deseja e você colapsa. Você intenciona e você materializa. Tem que cuidar, sim. Tem que realmente cuidar. Se realmente você quer aquilo, porque pensa e cria, pensa e cria. Por quê? Porque não tem nenhum obstáculo. Não tem nenhum bloqueador. O que impede a cocriação é o bloqueador. Se não tem bloqueador, não tem nada que possa realmente impedir a cocriação. A não ser a tua mente. Olha que interessante. Eu sempre dou esse exemplo. Por que eu não cocrio 100 milhões? Porque eu não consigo. Porque eu não consigo. Essa é a resposta. Como assim? Bom, num primeiro momento eu aprendi a cocriar 1 milhão. E hoje eu faço em cada curso que eu lanço. Num segundo momento eu desejei fazer 10 milhões. Em 7 dias. E eu fiz. Mas tem uma lógica aqui. Fazer 1 milhão. Qual era o propósito de fazer 1 milhão de faturamento? Ter meu primeiro 1 milhão. Existia um propósito. Existia uma ação. Existia um comportamento. Existia um produto. Existia o que poderia me propiciar isso. E aí eu desejo fazer um outro resultado. E eu comecei a cocriar essa realidade. Pra você cocriar uma realidade, ouça o que eu vou dizer. A mente precisa acreditar que isso é possível. Bingo. Grande charada. Então por que eu não faço 100 milhões? Porque talvez a minha mente não acredita que nesse momento seja possível. Não, 100 milhões anos sim. Ok. Isso a gente já faz. Eu me refiro a 100 milhões mês. 100 milhões mês. Não, estamos quase nos 100 milhões. Entenderam? 100 milhões mês. Ah, vamos qualquer número. Não importa o número. O que eu quero dizer é que a minha mente não acredita que é possível. Talvez porque eu não tenha nem produto pra isso. Nem o que vender pra fazer um faturamento desses. Talvez você queira, sei lá, você tem uma loja, você quer faturar 10 milhões, mas você tem nem vendendo a loja. Toda mercadoria você conseguiria isso. Então é uma cocriação que não vai existir. Porque ela é impossível. Mas se você deseja mesmo isso, você vai perceber que teu negócio vai crescendo cada vez mais. Um abrindo o outro. Daqui a pouco isso é o óbvio que vai acontecer mensal. Mas o ponto daqui é, escuta e anota. A mente cocria, a mente colapso, o que ela entende como possível. Tudo que ela entende como possível é fácil. Vamos lá. Acabou, você cocria. Então o que eu chamo é alargar as estacas à mente. Quanto mais você vai alargando, quanto mais conhecimento, quanto mais cursos, Quanto mais você aprende, mais você, você cresce. Você conquista coisas incríveis. E aqui eu dei um exemplo fútil de dinheiro, de poderia ser saúde, poderia ser alma gêmea, poderia ser emprego, poderia ser qualquer coisa. Nossa, meta. A tua meta é 100 mil. Só que você sempre bateu 60 mil de meta. Sempre, a vida toda. E fazer 60 mil é muito fácil pra você. Você já arranca no mês sabendo que 60 mil no mínimo você vende. Qual a possibilidade de você fazer 100? Quase nula. Por quê? Porque você está colapsando 60. E 60 vai ser fácil. O teu trabalho é tornar 100 fácil, possível. E aí você cocria de imediato. Aí entra, obrigada pelo 100 mil de meta, obrigada pelo 100 mil de meta. Só que você está o tempo todo no 60. No 60, tua mente processa isso, você se comporta como isso, você fala sobre isso. E vai continuar ali a vida toda. E isso serviria pro salário. Serviria pra qualquer coisa. Então, voltando pra cá, quando você está com a frequência alta, você pensa e cria, você pensa e cria, você materializa os seus sonhos. Porque a generosidade, ela porta, conforme eu falei, frequências altas. A generosidade carrega dentro de si a centelha divina, a face divina. O amor, a aceitação, a satisfação, a plenitude, a paz, a harmonia. Então, quando que você é generoso? Comigo. Quando eu peço pra você, comentem, curta, compartilhe. E essa tua generosidade é como se fosse assim, claro, Elaine, eu te devo isso. Eu estou aqui te assistindo, eu estou aqui absorvendo esse conteúdo que você poderia estar vendendo, poderia colocar dentro de um curso, vendendo isso. E eu faço questão de divulgar isso, de marcar pessoas, de te ajudar. Isso também é generosidade. A generosidade passa a ser um passo essencial pra você repelir a frequência da escassez. Co-criar recursos infinitos, abundância ilimitada e conquistar tudo aquilo que você quer. Então, ser generoso com si, com os outros, com as pessoas, é uma frequência que repele a escassez, que seria o plano do bloqueador. E aí a gente tem uma outra frequência aqui, que é a sinceridade. Uma outra barreira oposta. A sinceridade. Sinceridade é o contrário do quê? De mentira. A sinceridade derruba. Hoje eu menti pra Jaque durante um mês uma coisa. Mentir não, omiti. Eu omiti uma coisa... Eu omiti dela uma coisa o mês todo, né? Mas nada é... Ou seja, nada demais, né? Mas é que foi muito ilegal hoje. Falei, Jaque, eu tenho que te contar uma coisa que eu te menti o mês todo. Te lembra? Nossa, marinha, tá bom. Agora eu vou chegar nesse tópico aqui, ó. É porque eu pensei o seguinte. Se eu não for sincera hoje, minha frequência vai baixar. Não dava mais pra ficar com aquilo ali. E na verdade é uma brincadeira, porque eu não menti nada, né? Era uma omissão de uma situação que estava andando em paralelo e tal. E hoje que eu comentei com ela. Então, o contrário da mentira é a sinceridade. E a sinceridade, ela carrega a honestidade. A honestidade derruba a sinceridade. A honestidade derruba os muros vibracionais e energéticos em volta do teu campo. Então, ser sincero, ser autêntico, ser verdadeiro com você, com os outros, te permite vibrar mais luz. Sabe o que é vibrar mais luz? Vibrar fótons. Fótons, luz, aumento de frequência. E ao vibrar nessa dimensão de luz, você consegue vibrar numa frequência superior a 500 Hz. Só o fato de você agir com sinceridade, com honestidade. Por quê? Porque a sinceridade, teoricamente, é o oposto da mentira. E mentira tem frequência de escassez. Sempre que você estiver mentindo, sempre que você estiver numa frequência de mentiras. Mentiras é enganar a você em primeiro lugar. Bingo. Enganar o outro em segundo é uma frequência muito forte e muito destrutiva, porque você mente duas vezes, você mente pra você e você mente para o outro. Sabe quando você mente pra você? Quando você está desesperado para encontrar um grande amor. E uma amiga te encontra e você diz, não, não, eu não quero saber de homem. Tá mentindo pra você, né? Enquanto você mente pra você, você não declara aquilo que você quer. Ao não declarar aquilo que você quer, você anula os seus sonhos. Ao não declarar aquilo que você quer, você anula os seus sonhos. Quem é sincero com os próprios sentimentos, com as emoções, com o comportamento cotidiano, vai cocriar somente desejos concretos, honestos e verdadeiros. Manifesta eventos mais produtivos, pois entra em ressonância com a consciência divina, com a essência natural do universo, com a centelha divina. E a sinceridade, ela é uma emoção na visão de Deus, como a gente fala. Porque tem a visão da vida, a visão de Deus, a emoção, a consciência. Na visão de Deus, ela está conectada com a onda primordial. A onda primordial é a matriz holográfica. O universo, Deus. Então, quando nós somos verdadeiros, sendo sincero, você entra em ressonância com ideias autênticas, com fatos, com situações, eventos que correspondem somente com a verdade. Com episódios extraordinariamente felizes. Quando você mente pra você, quando você diz que você não quer mais isso, na verdade você quer, mas você está com vergonha, você paralisa a cocriação até você decidir realmente o que você quer. Deus, uma metáfora muito linda, ou então a fonte criadora diz, ou vivente, quando você se decidir, você fala comigo porque eu não vou perder meu tempo com você. Ele vai estar perdendo tempo comigo, com os meus sonhos. Eu vi, quem falou isso pela primeira vez que eu achei muito lindo, foi o Jim Carrey. O Jim Carrey falou o seguinte, enquanto vocês ficam aí, nesse é assim ou não é assim, isso é verdade ou não é verdade, enquanto você se decide aí, ó, o criador está perdendo tempo comigo, porque eu sei aquilo que eu quero, está criando toda a minha realidade, realizando todos os meus sonhos, eu achei isso ao máximo. Então é mais ou menos isso que eu falei, enquanto você se decide o que você quer, quer ou não quer, quer ou não quer, quer ou não quer, não se perde tempo com você. Porque você tem livre-arbítrio, a decisão, o poder de decisão, de livre-arbítrio, de escolha, de liberdade, foi dado pra você. Então, te decide, não faça perder meu tempo. Fui muito gaúcha, né? Me puxei muito bem agora.